É isso daí, Caimã Veículos, mais uma vez, para você que está assistindo e já conhece, dispensa comentários, sabe por quê? Qualidade e segurança é o que importa. Aqui os veículos são periciados, inspecionados, revisados, documentados, tudo para você que está procurando um seminovo ter a segurança que você merece. Para isso eu vou mostrar umas ofertas que são imperdíveis. Vamos mostrar essa CR-V, ela é 2007, automática, com teto, o carro é segundo dono, é simplesmente impecável. Vem ver o carro que eu tenho certeza que você vai gostar. O preço, R$ 46,5. E agora aqui eu vou mostrar uma EcoSport, o ano dela é 2007, também é segundo dono, muito bonita, muito conservada, 1.6 flex, só R$ 26,8. E aqui eu tenho um Corsa, é um Corsa Sedan Super, o ano dele é 2002, raridade, ele é 1.6 completo, só R$ 14,900. E para você que está procurando uma Palikendi, que eu sei que é difícil de achar no mercado, uma Palikendi 1.4 flex, o carro é segundo dono também, completinha, o ano 2010, só R$ 29,900. E para a gente fechar com chave de ouro, eu tenho esse Agile, ele é 2012, o único dono, Airbag ABS, completinho, só R$ 29,900. Anota as ofertas e venha aqui falar que você viu no ponto de vendas, que eu vou te dar a transferência grátis, a transferência vai ser na faixa, anota o endereço. Avenida Doutor Timóteo Penteado, R$ 2795, é bem de esquina com a Alameda. Anota o telefone 2452-3442, liga para a gente, vamos fazer conta, vem fazer uma visita, tomar um café, que aqui você vai virar a nossa amiga e vai comprar um carro com a gente. Pode vir que eu estou esperando, pode vir.